Eu acho que é um bom momento já para a gente ir para um tema que é trazer todo esse questionamento da inteligência artificial para o setor corporativo, para dentro das empresas e entender se isso poderia ofender empregos atuais, que eu acho que é um medo que sempre existe quando vêm novas tecnologias, quando se lançam novas tecnologias. Imagino quando as pessoas estavam na máquina de atilografar lá e veio um computador. Meu Deus, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Quantos desempregados agora? Eu fiz um curso de datilografia, enfim. Eu acho que uma dúvida que eu gostaria de ouvir a tua opinião, internet, seria isso. Vem para somar? Vem para substituir? Para onde vai? As pessoas têm que ficar com medo disso. Como que a gente vai lidar com essa situação agora? Todas as alternativas anteriores, vamos lá. Na verdade, a tecnologia já vem roubando empregos há muito tempo. Isso sempre foi um problema desde a época do carro substituindo o fabricante de carroça. O pessoal fala, mas aí surgiu muito mais oportunidade fabricando cabos. Sim, estatisticamente, quando a gente fala de números, surgiram mais vagas por conta da tecnologia até hoje. A inteligência artificial e a robótica pode ser um divisor de águas daqui para frente, eu já falo disso, mas até hoje a tecnologia criou mais empregos do que destruiu. Mas o imenso problema é que as pessoas que são desempregadas pela tecnologia, elas não são reabsorvidas pela tecnologia. Aí a tecnologia fica com aquele problema de não ter profissionais qualificados e a gente fica com um monte de gente desempregada. Então, a tecnologia cria desemprego, sim. É um problema educacional sério, que é bem complexo de se resolver, porque dá um outro podcast inteiro, mas, em geral, precisaria de iniciativas governamentais. Em países que o governo investiu mais pesado em educação, esse problema, esse gap, ele é menor. Agora, falando especificamente de chat-EPT, o que ele permite? Vamos pegar o trabalho de escritório. Tudo que você faz que tenha texto no meio, você pode fazer mais rápido e melhor com chat-EPT. mas não substituir o humano. Então, vamos colocar primeiro esse statement. Então, por exemplo, você tem que responder o e-mail. Você, obviamente, é bem qualificado para a sua função, você recebe o e-mail complexo, você sabe responder bem. Se você pegar todo o histórico do e-mail, copiar, colar no chat-EPT e falar para ele assim, responde para mim. Ele responde mais rápido do que vocês. Ele pode dar uma resposta que não tem nada a ver. Aí entra você saber dar os comandos. Você responde assim, olha, esse e-mail é sobre tal questão. Eu trabalho com isso, meu objetivo é esse. Eu preciso responder essa pessoa que tem esse cargo, esse objetivo. E o que eu quero que essa resposta do e-mail ajude a gente a avançar na negociação, ou que ajude a gente a sair, desfazer. Então, você tem que dar várias nuances e detalhes para ele. Quem que está respondendo? Por que que está respondendo? Se você consegue dar todas essas nuances para ele, ele dá uma resposta muito boa. Ainda assim, ela pode ser uma resposta muito dura. Mesmo você pedindo para o chat-EPT assumir uma persona, que é uma característica que muita gente não sabe, mas você pode dizer para ele assim, escreva como um executivo de negócios da área financeira, tentando renegociar a sessão de direitos, então ele vai assumir um vocabulário dentro dessa persona que você mandou ele assumir. Mesmo assim, ele ainda é um texto um pouco duro. Mas o que acontece? Ele é uma base para você, em cima dali, mexer para a sua resposta. É muito melhor do que se você fosse começar completamente do zero. Você dá o comando ali e joga para o chat-EPT, ele cospe o negócio, você copia aquilo ali e cola, edita para não ter ali coisas que podem dar má interpretação, adiciona o seu conhecimento, a sua experiência. O que acontece? O chat-EPT tem informação, no máximo até 2021. Ele não está conectado em nenhuma base de dados em tempo real. Ele não tem dados qualitativos atualizados. E ele não tem compromisso com a verdade. Isso que é uma coisa que muita gente não sabe. Ele trabalha com o algoritmo probabilístico. Dentro desse contexto que você me deu, a probabilidade de, seguindo as regras da gramática e mantendo dentro desse campo de conhecimento, é que essa sequência de palavras aqui faça sentido. Então ele cria um negócio plausível, um negócio que você lê e fala, faz sentido isso daí. Pensa no chat-EPT como o melhor contador de histórias que já existiu na humanidade. Essa história pode ser real, ela pode ser falsa. Ele não está nem aí. Ele não tem intenção de falar a verdade para você, nem intenção de mentir para você. Ele tem intenção de resolver o problema que você deu. Como se responderia esse e-mail da melhor forma? Eu acho que essa é a melhor forma de responder. Então você que vai garantir que aquilo ali, você como humano, dê o comando, você como humano vai garantir que aquilo era verídico, você como humano vai acrescentar dados e fatores externos que o chat-EPT não foi capaz de trazer, e você como humano vai assumir a responsabilidade por aquele e-mail enviado. Sem o humano, você não teria como dar o comando certo. Você poderia mandar uma grande baboseira para esse cliente, você colocar um negócio para responder automático. Então o humano continua necessário. Agora é o seguinte, se em vez de você gastar meia hora criando uma resposta, vamos supor que era um e-mail, bem difícil de responder, se você gastar meia hora elaborando a resposta, você responde em cinco minutos. Então antes, o tempo que você gastava na sua caixa de e-mail, você reduziu ele para a hora, você é uma pessoa que tem muito e-mail complexo para responder por dia, você reduziu para a hora. Agora só para responder e-mail, você pode montar a ata de reunião, você pode fazer o briefing da reunião, você pode criar um planejamento, você pode criar um artigo, você pode criar contato para as redes sociais, newsletter, você pode criar anúncio, você pode criar post para as redes sociais, você pode criar tudo, tudo. E aí 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 E aí